Como pode existir uma mulher tão mesquinha E um trouxa como eu, pensando que era só minha Eu dei a ela dinheiro, roupas finas, joia rara Mas fui um homem cachorro, sem ter vergonha na cara Enquanto eu trabalhava, derramando meu suor E ela de mesa em mesa dividindo nosso amor A noite ao se deitar, fingia estar cansada Para não fazer amor, porque por outro já foi amada Chega Não vou mais subir o morro, sei que sou um homem cachorro Eu vou morrer pra valer Saiba Eu não sou Papai Noel Por mim pode ir pro inferno Arrume um outro trouxa para ser seu coronel Chega Não vou mais subir o morro, sei que sou um homem cachorro Eu vou morrer pra valer Saiba 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 Eu não sou Papai Noel Por mim pode ir pro inferno Arrume um outro trouxa para ser seu coronel Saiba 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 Saiba